Eu chorei de ouvir no teus lábios mentiras Confesso, não acreditei Eu chorei ao ouvir da tua boca as calunhas Diz amor que você está retenida e que logo vai Voltar Os meus braços te esperam Para te acomodar Diz amor que logo vai voltar Estou louvor querendo você Aqui me chama de seu amor Não me engana outra vez Fique comigo Me engana outra vez Diz amor Me engana outra vez Não me engana outra vez Não me engana outra vez E aí